Olá, boa tarde pra você. Após incêndios de grandes proporções em supermercado na zona oeste de Manaus, local segue em rescaldo pelo corpo de bombeiros. Hoje é dia mundial de prevenção ao suicídio. Como falar sobre o tema que é questão de saúde pública? A medicina indiana que previne e cura doenças por meio de uma alimentação consciente. E veja também o lado social das escolas de samba que transforma vidas. A parceria entre a grande família e a Beija-Flor prepara a nova geração de sambistas do pavilhão vermelho e branco da zona leste de Manaus. É agora no Repórter Amazonas. 13 detentos da unidade prisional de Parintins foram transferidos para Manaus nesta segunda-feira. A medida acontece após procedimento de revista realizado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária em parceria com o primeiro batalhão de policiamento de choque da Polícia Militar do Amazonas. Durante a revista foram apreendidos 32 telefones celulares, duas facas e dois cadernos com anotações diversas. O procedimento foi realizado após tentativa de fuga registrada na madrugada de domingo, dia 9 de setembro. Atualmente, o presídio de Parintins possui 116 detentos. Mais de 24 horas depois do incêndio de grandes proporções que atingiu um supermercado da rede Big Amigão, na Compensa, na zona oeste de Manaus, o Corpo de Bombeiros continua trabalhando no local. Quem tem as informações é a Nauzila Campos. Olá, boa tarde a todos. O incêndio começou às 3 horas da madrugada de domingo e para conter as chamas foram necessárias 10 viaturas e um carro-pipa, além do trabalho de 30 bombeiros. Hoje pela manhã, o rescaldo continuou, já que fumaça e fogo ainda existia no local. A Defesa Civil orientou moradores de 8 casas aqui nas proximidades para desocupar o local pelo forte risco de desabamento aqui do Big Amigão, que ficou completamente destruído. A administração da empresa, em nota, informou que agradece o apoio de colaboradores e de clientes e que acompanha junto às autoridades as informações sobre as possíveis causas do incêndio. Nauzila Campos, para o repórter Amazonas. Dez presos, três menores apreendidos e cinco veículos recuperados. Esse foi o resultado da operação integrada do Sistema de Segurança Pública no fim de semana. A operação ocorreu simultaneamente em toda a capital, da madrugada de sábado até a madrugada de domingo e envolveu as polícias militar e civil. Houve a prisão de dez infratores, a apreensão de três menores e a recuperação de cinco veículos roubados. Armas de fogo e drogas também foram apreendidas. A maioria das prisões foi por suspeita de envolvimento com assalto e tráfico de drogas. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E foi com esse tema que os servidores da Secretaria de Estado de Saúde reinauguraram o auditório da sede. A reforma é uma das ações de recuperação de espaços da Secretaria e valorização dos servidores da saúde. Como prevenir o suicídio? Quais os sinais que podem evitar uma tragédia? Esse foi o tema de uma palestra para os servidores na sede da Secretaria de Saúde. Um assunto que precisa cada vez mais da atenção de todos, de acordo com uma das voluntárias do Núcleo de Apoio à Vida Manaus. Nós estamos em Setembro Amarelo, então a campanha que acontece em termos mundiais e que o Núcleo de Apoio à Vida abraça já há algum tempo. E nós estamos com alguns pontos hoje para conversar com os colegas da área de saúde. Então nós vamos trabalhar com essa vertente prática para que nós consigamos trabalhar com a prevenção, que eu acho que o Setembro Amarelo busca a questão da prevenção do suicídio. Então é o alerta, o Amarelo para dar o alerta de que algo precisa ser feito com essa questão dos números do suicídio, que estão altas e é uma questão de saúde pública não só agora, já há muito tempo. A palestra aconteceu no auditório Maria Eglatina Nunes Rondon, na sede da Suzã, reinaugurado nesta segunda-feira. Com capacidade para 100 pessoas, o auditório passou por uma reforma geral com a troca de piso, telhado, poltronas, sistema de refrigeração e pintura. O espaço é fundamental para as discussões sobre as políticas públicas do Estado e gestão administrativa. De acordo com o secretário de Saúde, Orestes Filho, o auditório é uma das obras de melhoria nos prédios das unidades de saúde e na sede da secretaria previstas para os próximos dias. A revitalização retorna a esse ambiente a qualidade que nós gostaríamos que ele tivesse. Nós estamos iniciando também um processo de entregar um centro, um ambulatório para os servidores para que eles possam também, durante a sua jornada de trabalho, serem atendidos na própria secretaria. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda de 2018. Quem caiu na malha fina entre 2008 e 2017 também pode consultar a regularização. Para informações, o contribuinte pode acessar o site receita.fazenda.gov.br ou ligar para o número 146. O álcool e os prejuízos para a saúde? Os detalhes você confere no próximo bloco. A baixa adesão de adolescentes à vacina contra o papiloma vírus humano, o HPV, levou o Ministério da Saúde a lançar uma campanha publicitária de mobilização. Quem explica para a gente é Beatriz Gomes. Olá a todos que nos acompanham. A cobertura vacinal do Amazonas é de 44% para as meninas e de apenas 17% para os meninos. A meta do Ministério da Saúde é chegar a 90% de cobertura vacinal. Por isso, os adolescentes de 11 a 14 anos, alvos da campanha publicitária, devem procurar uma unidade de saúde para tomar a vacina que previne contra diversos cânceres. A proteção somente será completa se forem tomadas as duas doses com intervalo de seis meses. A faixa etária para as meninas é de 9 a 14 anos. A campanha publicitária do Ministério da Saúde vai ao ar até o dia 28 de setembro com o slogan, não perca a nova temporada de vacinação contra o HPV. Beatriz Gomes para o repórter Amazonas. A vacina contra o HPV faz parte do calendário de rotina do SUS e está disponível nas unidades básicas de saúde de Manaus e do interior. Sabe aquela taça de vinho que muita gente recomenda? Talvez ela não faça tão bem assim. Cada vez mais evidências apontam que o consumo do álcool, mesmo em pequenas quantidades, ainda faz mal à saúde. Os motivos você confere agora na reportagem de Thaís Magalhães e Antônio Feliciano. Existe uma grande variedade de bebidas alcoólicas à venda pelo mundo, o que faz do álcool a droga mais consumida do planeta. Substância que esse homem começou a consumir aos 14 anos de idade. Na época, tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas afirma que o álcool interrompeu o percurso. No início eu comecei bebendo cerveja, cerveja gelada, aquela cervejinha fria que todo mundo gosta, mas com o passar do tempo, qualquer tipo, todo tipo de álcool eu consumia. Se fosse álcool, eu botava para dentro. O Tony participa de reuniões regulares dos alcoólicos anônimos. Ele passou 20 anos dependente da bebida e também sabe o significado de perder tudo por causa do abuso de álcool. Hoje, recuperado há 15 anos, conta que força de vontade e apoio da família são fundamentais. Eu acredito sim que existe uma saída para o alcoolismo, desde que a pessoa realmente queira. O ponto inicial e crucial é que a pessoa realmente tem que querer ajuda. E se ele realmente quiser, muitas pessoas o apoiarão. Quando ingerimos alguma bebida alcoólica, a substância é rapidamente absorvida pelo intestino. Uma parte do líquido vai para a circulação sanguínea e a outra é encaminhada ao fígado. O álcool é uma droga que estimula, ele aumenta a frequência cardíaca, você se torna mais eufórico. A medida que você vai aumentando essa quantidade de bebida alcoólica, esse efeito eufórico vai se tornando cada vez mais depressivo. Até que se você, por exemplo, tomar uma garrafa de vodka e não está acostumado, você pode entrar no chamado coma alcoólica. Seja um chope sujo ou uma caipirinha, essas amigas bebem sempre que têm oportunidade. Elas dizem que como é algo social, não se preocupam com os prejuízos que o álcool causa no organismo. No final de semana, sexta-feira, quando está calor, quando a gente tem dinheiro, assim, sempre que dá. Uma doença grave que relaciona e tem uma mortalidade muito elevada é a pancreatite. Alguns cânceres, principalmente que são hormônios dependentes como câncer de mama, câncer de útero, ele tem uma tendência maior naquelas mulheres que ingerem álcool, porque a mulher tem uma deficiência de uma enzima para a metabolização. E o especialista afirma, o ideal mesmo é evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Mas para quem gosta de uma cervejinha ou taça de vinho no fim do dia, é bom sempre ter um copo de água ao lado. As pessoas que param de beber, e esse efeito pode ser reversível, eles, geralmente, eles ganham cinco anos de vida a mais, ou seja, ela rejuvenesce cinco anos a mais, além de não engordar. Confira agora os compromissos dos candidatos a governador do Amazonas. Nesta segunda-feira, o candidato Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, se reúne com lideranças da zona centro-sul de Manaus, às 7h40 da noite. Na terça, participa de transmissão ao vivo de portal local, às 8h30 da manhã, e às 10h50, concede a entrevista em emissora local. O candidato Wilson Lima, da coligação Transformação para o Novo Amazonas, tem hoje reuniões à noite nos bairros Novo Reino e Nossa Senhora de Fátima 1 e 2. Até o fechamento desta edição, os compromissos de campanha dos candidatos Amazonino Mendes, Berg, da UGT, Lúcia Antony, Omar Aziz e Sidney Cabral, não foram informados à nossa produção. Vamos ver como fica o tempo amanhã em Manaus. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. O céu permanece com muitas nuvens durante toda a terça-feira. Temperatura estável. Mínima de 25 e máxima de 32 graus. Estão abertas as inscrições para o estágio de direito na Defensoria Pública do Estado. São 50 vagas, mais cadastro de reserva. A inscrição pode ser feita de 12 a 18 deste mês e as provas acontecem no dia 14 de outubro. Podem participar estudantes universitários regularmente matriculados em curso de graduação em direito por instituições públicas ou privadas reconhecidas pelo MEC. O aluno deve estar entre o quarto e o oitavo período ou equivalente em curso anual. O estágio é de 20 horas semanais. Os interessados podem procurar a sede da Defensoria na rua 24 de maio, número 321, no centro da cidade, de nove da manhã a uma da tarde. O Rio Negro Challenge, uma maratona aquática nas águas do Rio Negro, completa cinco anos em dezembro. E a previsão é de que este ano mais de 70 atletas amazonenses e de outros 11 estados participem da prova. E olha, muitos deles já vêm intensificando os treinamentos para enfrentar essa travessia. Essa é a segunda vez que a Thaisa vai participar do Rio Negro Champions Challenge, uma maratona aquática de 8,5 km no Rio Negro, que vai ocorrer no dia 9 de dezembro. O foco dela está na superação. Esse ano eu estou com a mesma vontade de me superar, melhorar um pouco o tempo do ano passado e treinando. A partir de agora os treinos de natação vão começar a aumentar o volume de treino. Na equipe de Adelson Silva, o coronel, 30 atletas estão se preparando para essa competição. É uma prova onde o competidor tem que ter muita resistência para superar os desafios que a prova impõe. Essa prova inicia na ponta do Camaleão, lá do outro lado do rio, até a Ponta Negra, é o final da prova. Ela tem as suas características, que seria a baixa densidade, então quer dizer que o atleta acaba tendo aquela dificuldade, sentindo aquela sensação de que vai afundar. E a outra característica seria essa temperatura da água, que ela mede em torno de 28 graus, com a variação até chegando a 30 graus. Já para a Cristiane, o desafio é maior ainda. Ela vai participar pela primeira vez e com uma prótese na perna direita. A nadadora espera participar dessa prova há 29 anos. E desde já se sente vitoriosa em servir de exemplo para outras pessoas que tenham alguma deficiência. Incentivar para atletas, porque nós não temos que ter medo ou nos esconder da vida por uma limitação física. Isso não impede a gente de viver o melhor. Eu sei que a minha limitação pode ser pequena perto de algumas outras, mas toda pessoa com deficiência, a maioria que eu conheço, são pessoas muito para cima, que acreditam nos seus potenciais. E agora eu quero ver essas pessoas no esporte. Uma parceria entre a Escola de Samba Carioca, Beija-Flor de Nilópolis e a Amazonense, a grande família, está rendendo bons frutos e preparando a nova geração do samba lá da Zona Leste de Manaus. A ideia é formar jovens nos principais itens avaliados nos desfiles das agremiações. Mais de 100 crianças e adolescentes que fazem parte da grande família estão aprendendo a ser mestre sala e porta-bandeira. A iniciativa conta com a parceria da Escola de Samba Beija-Flor, que veio orientar os jovens nas técnicas para que possam se apresentar bem e defender as cores da escola. A gente está aqui para fazer esse intercâmbio, com essa integração social, não só para o carnaval, mas para a vida de cada um deles. Eu espero que através da minha humilde experiência, eu possa colaborar para o futuro melhor para as crianças da Zona Leste de Manaus. Os jovens também aprendem técnicas de percussão, sonorização, compasso e ritmo, com aulas do percussionista da Beija-Flor, Rodinei Pereira. Os futuros integrantes da Escola de Samba da Zona Leste estão empolgados com a oportunidade. Eu gosto de tocar e aprender. Para a direção da escola, a iniciativa é um investimento que vai se refletir futuramente na revitalização da grande família e ainda uma forma de manter um contato maior com a comunidade. A ideia do projeto é realmente um projeto de inclusão social. Um projeto onde a gente tire as crianças da ociosidade e as faça desenvolver algum tipo de atividade. Você já ouviu falar sobre Ayurveda? A palavra significa ciência da vida e dá nome a um tipo de medicina indiana que previne e cura doenças a partir de uma alimentação consciente. Aqui no Brasil se popularizou nos anos 80. Então vamos conhecer um pouco desse sistema de saúde milenar. A reportagem é de Thaís Magalhães e Francisco Barroso. Ciência da vida. Esse é o significado da palavra Ayurveda. Um sistema medicinal indiano de tradição milenar que utiliza alimentação orgânica e codimentos como ferramenta terapêutica e de equilíbrio para os doshas. A Adriana aderiu a Ayurveda há 15 anos, o que só trouxe benefícios para ela. É um sistema de alimentação que vai considerar a energética dos alimentos. Vai considerar a vitalidade, aquele alimento que é melhor para você. Porque tem pessoas que um alimento pode ser bom para você e pode não ser bom para mim. Então isso é uma questão de autoconhecimento. Na Ayurveda o ser humano é construído a partir dos cinco elementos. Éter, ar, fogo, água e terra. Eles correspondem aos doshas, conhecidos como vata, pita e capa, que governam o organismo. A de Emily, por exemplo, é capa. O doshas é ligado à terra e à água. Eu sou ligada à terra e à água. Então eu procuro comer alimentos quentes, que é a pimenta, que é o açafrão, que me dá o equilíbrio, que é o anti-inflamatório natural. O gengibre também, que é muito bom, que faz bem para as vias respiratórias, para a pele. A Adriana está ministrando um curso sobre alimentação Ayurveda no Espaço Flor da Índia. Aqui, ela prepara um prato com macaxeira, óleo de coco, gengibre e maçala. Uma mistura de temperos. A macaxeira que conhecemos, por exemplo, aqui na culinária ayurvédica, faz muito bem a digestão. Além de ser muito saborosa. Quando a gente fala de alimentação ayurvédica, então parte-se do princípio que são alimentos naturais. Quanto mais natural, quanto mais regional, melhor. A produção orgânica e a sociobiodiversidade amazônica busca ainda gerar uma reflexão para os consumidores. Todo alimento que a gente compra está financiando algum tipo de sistema, né? Então, a provocação, o nosso debate, o nosso trabalho organizado da rede é para difundir qual modelo de sociedade você financia ao de adquirir um produto orgânico. O Repórter Amazonas fica por aqui. Para você, uma boa noite e um bom descanso. E a gente se encontra amanhã. Até lá. E a gente se encontra amanhã.